O cometa entrou na constelação de Câncer. O destino das estrelas, a hora da colheita se aproxima. E como eu pensava, ele é a chave. Onde é que eu tô? Eu estou falando com você através do seu sonho. Ouro Tuzumaki, o olho que você possui é uma estrela de esperança contra a destruição iminente. O poder da esperança adormece no fundo de você. Quer dizer, nesse olho? E com este olho, você vai carregar o destino deste mundo. Minha esperança é que este olho irá guiá-lo para a luz que irá dispersar a escuridão.